Vocês pediram e a Watch mudou tudo por aqui, se liga! Neste vídeo a gente mostra mais MCG. Pra falar a verdade, quem tem que mostrar mais MCG é a Autodesk, que eu ainda não estou convencido que a coisa funciona. Mas, olha aí e tira você mesmo suas conclusões. Bem, nesse vídeo nós vamos voltar a abordar o conceito de MCG, que muita gente me perguntou se é só aquilo, se ele só produz cosaedro ou coisa semelhante, ok? Eu vou confessar a vocês que eu assisti muita coisa sobre MCG e ainda não fiquei convencido do processo de fazer as tais operações com o Max Create Graphic Editor, ok? Vejam, ele parece um outro programa dentro do programa E muitas comunidades, ou na verdade a Autodesk está querendo que uma comunidade resolva produzir e publicar determinadas ferramentas que podem ser úteis ou não para o seu processo de desenvolvimento aqui, ok? Só que eu não sei se isso funciona muito bem, porque afinal é o usuário que está criando e o que pode ser interessante para um usuário não é para o outro, ok? Vejam, se você for a esta área do Area Autodesk, ok? Eles disponibilizaram para a gente um sample MCG que você pode clicar aqui e trazer. Eu já fiz esse negócio, estou apenas mostrando para você que É possível que você instala aquele negócio e vai receber uma lista que é mais ou menos isso aqui Um sample pack, uma lista de coisas, etc, etc Eu escolhi um aqui, Open E a gente tem esse MCG montado Para mim, que sou um usuário, eu não sou um desenvolvedor Eu não vejo muita utilidade em ficar explicando a vocês como é que é o desenvolvimento Talvez seja muito mais fácil que ao longo do tempo Se crie uma biblioteca desses troços lógicos aqui E você possa escolher do jeito que você melhor entender Porque existem algumas comunidades que já desenvolveram MCGs para portas Para multiplicação, para detalhamento de arquitetura e por aí vai Essas coisas podem ser interessantes Da gente baixar e trabalhar como se fosse um plugin, um acessório, etc, etc Vejam, eu tenho que dar o Evaluate E uma vez dado, eu posso vir aqui no Max Creation Graphics E vejam, eu tenho meu A-Box aqui E o que significa um A-Box? Ó, um A-Box É um Box E se aumenta e diminui o rádio Sinceramente, tem jeito mais fácil de fazer um Box no 3ds Max, ok? Em todo caso, como essa é a nossa segunda abordagem do MCG Eu vou mostrar para vocês que existem algumas ferramentas mais interessantes Especialmente os multiplicadores Que lembram bastante o esquema de MoGraph do Cinema 4D Mas quem conhece o MoGraph do Cinema 4D Sabe que o 3ds Max é o avô daquela forma de pensar a produção de objetos múltiplos, ok? Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Isto é um treinamento Seu uso pode provocar a ira dos deuses Abrir o mar e afogar o José de Osasco Se cuida que o MCG é brinquedo de nerdão Se você gostou, não esquece da gente A gente precisa da sua participação para continuar por aqui Ensino gratuito de tecnologia Eu abraço essa causa Abraço você também E aí E aí E aí E aí Tchau.